Olá minha gente, ó, 2h20 da manhã, pegamos a BR aqui, estamos na 101, saímos de Porto Real do Colégio, Alagoas, o show foi um showzaço, quero agradecer ao prefeito, gente boníssima, ao prefeito de Porto Real do Colégio, ao prefeito Aldo, que show maravilhoso, agora tem um motorista deitado aqui, que é o Dimas, que esse é o que menos trabalha, tá dormindo, o Perninha tá aqui, o Perninha veio pra conversar com a gente, pra poder deixar a gente dormir, o Messias também daqui a pouco tá dormindo, é o outro também que não faz nada nesse carro, é, e aí sobra pra mim que eu tenho que dirigir, né, porque, sem contar que o Messias e o Dimas, os dois já tem 75 anos, já tá com a idade um pouco avançada, todos os dois tem diabetes fortíssimo, aí eles começam a passar mal, então pra não correr risco não deixar a nossa equipe correr risco, eu tenho que dirigir, e o Dimas, além de ser diabético, ainda tomou a cachaça ainda, e é pior ainda pra dirigir, então, acaba sobrando pra mim, aí eu deixo eles descansando e eu vou dirigindo, então agora nós estamos indo pra Bahia, estamos fazendo uma turnê aqui no Nordeste, e saímos da Bahia ontem, viemos pra Alagoas, agora vamos voltar pra Bahia de novo, ainda tem mais quatro shows pela frente, um abraço, Deus abençoe vocês, 12h22 da manhã, e a previsão é chegar meio dia, vamos fazer uma parada 7h da manhã pra tomar um café, e meio dia nós vamos estar no nosso destino, um abraço, Deus abençoe vocês, obrigado ao povo de Alagoas, que eu nos acompanhe, um abraço, e Nossa Senhora também, nos cubra com o mando sagrado, atrás está o nosso caminhão, um Ceará, como é que chama aqui no outro, tá com Ceará? Paulo, é um outro bosta também, um abraço, tchau!